Bora que bora, os melhores momentos do Boca de Zero 9 e racha no Podpá, falaram que foi muito maneiro, eu não vi, então bora que bora, vai. Podpá, melhores momentos. Ô, e por que Boca, mano? Mano, fala pra você mesmo. Fala. Nem eu sei, paciente. Tipo assim, meu nome era Vini do Zero 800. Quê? Pera aí. Pô, deixa eu adiantar, é porque ele fala baixo mesmo. Qual que é o seu nome? Vini do Zero 800, meu nome. Ah, e por que Boca? Porque, tipo assim, eu fiz um vídeo na internet, que o vídeo nem é meu, é do outro cara, mas aí eu copiei o cara e fiz na internet. Filma e botando o Zap na Boca de Zero 9. Irmão, daqui a pouco o povo começou a me chamar de Boca, mas já botei no meu Instagram Boca de Zero 9. E por que Zero 9? Não sei também. Pô, o moleque é visionário, tá? Nesse aspecto aí. Tipo assim, pô, se ele logo, porra, o moleque logo notou o bagulho e mudou, porra, mas que é porra, tá ligado? Só sei que meu nome é esse. Vini do Zero 800. É, meu nome é o que será Vini do Zero 800 no Instagram. Zero to seis, sabe por quê? Eu sou muito fã do Matuê e a música do Matuê tem jogando Zero 800, não dá de rolê na minha cidade, sabe essa? Não. Essa não. Aquela Kennedy, Kennedy. Ah, mas tem Zero 800? Tem, não. Mas que não tem, porra. Eu tô de Zero 800, tá? Não dá. Não conhece? Eu acho que não tem, sabe? É 08... Tem, porra. É 085, né? 085, que é o DDD da Fortaleza. Eu tô de 085. Eu sou de 085. Ah, então eu vi errado a música. E ele botou... Pô, esse cara, ele mandou uma mensagem pra mim. Esse moleque é muito pico, porra. Tá maluco? Tem quantos anos esse moleque, cara? Calma aí. Boca de 09 e idade. Tem quantos anos, mano? Não dá pra saber, né? 14. Pô, tá maluco, mas 14 anos, cara. Caralho, bizarro, né? Não é que pode. É que é fenômeno, porra. Depende do dia. Peraí, cara. Pô, aí é foda. Eu botei meu nome Vini 0800, porra. Aí, eu era pra ser Vini do 085, porra. O teu nome original é Vinícius? É, meu nome original, que tá no registro, é Vinícius. Vini do Calote. Não, é Vinícius. Vinícius Oliveira. Esse é o original? É, o original. Aí, você depois mudou pra Vinícius 0800. Vini do 0800. Vini do 0800. Aí, depois eu botei pra boca... Ainda tá assim no Twitter, né? É. Aí, depois eu botei pra boca de 09. Qual que você gosta mais? Eu gosto mais... Bocadas. Eu gostar mais... É, bocadas. Por que bocadas? Ah, o nome é elegante, né? Bocadas. Uma sílaba tônica. O nome elegante. Entendeu? E como que foi pra você vir pra cá? Você começou a fazer live? Ah, eu não vou te... Eu vou te contar essa. Essa é a pura. Conte do começo. Tava lá na minha Bahia, gatinho. Não vou citar nomes. Está... Falando Jesus que te trouxe. Parecido. Minha mãe... Aí minha mãe foi pra casa dela que ela tava construindo na outra cidade. Aí eu fui morar lá. Tava jogando com meus amigos, pá, com esses caras aí. O que você jogava nessa época? Free Fire mesmo. Desde 2017, pô. Toma. É, ele é do... Ele é... Ele faz live aqui, não faz? É ele... É ele. A Letícia mandou o vídeo aqui. É ele que fez o... Do Coringa, né? O primeiro vídeo dele é esse, não é? Eu sou o Coringa, velho. Eu sou o Coringa. Pô, esse vídeo é absurdo, pô. Esse vídeo é absurdo pra caralho. Pô, vai tomar no cu, pô. Calma aí. Bora ver, bora ver. Se eu fosse na loja, eu ia ser quem da loja. Ai, eu sou o Coringa, velho. Não é o Coringa. Eu sou você, Coringa. Ai, eu vou chorar, velho. Eu tô muito feliz. Eu sou o Coringa, velho. Pô, o Coringa, eu tô feliz que eu sou você, meu Deus do... Pô, vai tomar no cu. Ai, meu Deus do céu, eu sou o Coringa. Ai, meu Deus, eu tô feliz. Pô, o moleque é pica, pô. Desde cedo, moleque é... Moleque é uma torta, pô. Pô, é muito foda. O jogo é 2018, bô. O jogo é 2018? O jogo criou desde 2017. Criou e foi lançado em 2018. Então, foi. Mas, tipo assim... Ai, daquela época... Aí, o cara lá... Me contratou pra ir pra... É porque ele fala baixo, porra. Aí, o Rigão e o Mitch falam alto. Aí, quando eu falo, a história, porra. Contratou não. Disse, porra, vou te dar uma pinha aqui em São Paulo pra você ser da minha guilda. Um cara aí, né? Eu vou nem falar quem é. Fala a minha guilda. Não, deixa em off. Do nada, menino. Vim pra cá, pra São Paulo. O cara comprou a passagem, comprou tudo, morena P. Do nada, menino. O cara me deu logo de um contrato. Bru, três anos. 80% do cara. Tudo que eu ganhasse. Que isso? Caralho. Vai brincando. Justo, né? Justo, pô. O cara me tirou da Bahia lá, do mal. Me botou no bem. Aí, minha mãe disse... Minha mãe, como não era cabeça cara, aí passou pra esse daqui. Sua mãe não era o quê? Não era cabeça cara ainda, na época. O que é cabeça cara? Pô, sabe muito, tá? Sabe muito. Cara. Ah, mente milionária, pô. Uma mente esperta aqui no... Entendi. Pega a visão das coisas. Ai, minha mãe passou pra esse aqui, o contrato, esse daqui. Pô, esse daí é pepino grosso. Vá desse. Aí. Aí, ele falou... Mas se não ia assinar, ele vai pedir o apartamento. Aí falou, pô, ele aluga outro, aluga outro, pô. Não é paga. Ah, então o contrato realmente era uma bosta. Era um boi, eu leio... Porra, caralho. Óbvio o mítico, porra. 80% do cara, porra. Tá ligado? Tipo, eu já tinha o que acho, mano. Rapaz de contrato, já que eu tinha feito várias plataformas, eu não tinha malandragem antigamente, eu fui pegando a malandragem, mano. Como que funcionava, pá. Aí eu vi lá, tipo, era três anos, tudo que ele fizesse era, tipo, 80% do cara e 20% dele. Caralho, mano. Aí eu falei... Pô, isso é uma loucura, né, mano? Que doideira, velho. Bizarro. Porra, viado. Tipo assim, não sei se pode falar essa palavra, mas é gíria. Pode, cara. Lógico que pode. Aí eu falei, mano, pô, é justo você trabalhar ali e pegar o quê? Uns 70% no máximo, dependendo do empresário, você paga 30%. Se for um cara, tipo, firmeza aqui, o fechamento, mano, que nem vocês dois, não sei se é meia-meio. É meia-meio. Beleza, sou sócio. Mas, pô... Se tu é sócio, é beleza. Divide os gastos, divide os lucros, divide a porra toda. Se os dois saem do mesmo lugar, aí beleza, você é o meia-meio da galera. Ponto, é isso. Pô, você trabalhar pro cara ficar rico nas tuas custas, tá ligado? Não dá, entendeu? Eu só tava lá escravizado. Tava, pô. Aí eu falei, mano, relaxa que você vai ganhar dinheiro ainda, mano, relaxa. Tá no começo. Aí tava aquele desespero dele de sair do apartamento. Pô, relaxa, saiu de medo, pô. Aí eu falei, mano, sai fora. Falei pra mãe dele, né? Não acredita nada que ele fala. Pera aí, você tá de prova. Eu vou falar uma coisa. Se existe um cara mais mentiroso na vida, é esse cara aqui, ó. Não existe cara pra mentir com esse cara. Por que que ele é tão mentiroso? Eu não sei. Eu vou desmascarar ele, ó. Se o diabo é o pai da mentir, esse aqui é o avô da mentira. Ele é o avô do diabo. Que esse aqui mente. O moleque é muito desenrolado, né, cara? Esse aqui mente que só... Ó, eu vou pedir aqui, ó. Não tem cara pra mentir com ele aqui, não. Tu é avô do diabo, é? É avô do... Se o diabo é o pai da mentira, será que eu avô, menino? Conta aí quantos perfumes tem. Eu posso ter exagerado, mas tem perfumes no teste. Eu quero ver 27. Ele falou, não foi? 26. 26. Vamos lá, vamos contar. Se tiver 10 aí, é muito. 26, 27. 18, 19, 20. 21, 22, 23, boca. Brota, vou comprar mais três. Agora, agora. Isso aí é delícão. Eu tenho que ver que é montagem. Essa foto é de agora, né? Minha mãe mandou agora. Mas tem uns aqui que não é importado, não, boca. Não, tem uns que é pro dia a dia, porra. E aí ele ganha também. A sua mãe me mandou agora, cara. Minha mulher, eu peço agora. Ela tá ouvindo o papo agora? Ela mandou? Mandou. Um beijo pra... Pra mulher dele. Não, não que eu seja. Mandou? Não que eu seja. Bora. Tá ligado? Que divide e multiplica, né? Que divide e multiplica, né? Não que eu seja, né? Seja o que, boca? Esse moleque raspa canela, mano. Você raspa canela. Você tá lá. Ele falou, ele falou que tipo... Não sou. Ele não... É... Não sou. Não sou. É bom, tá ligado? Pegar a mulher dos outros pra não ter que namorar. Veja no meu ponto de vista. Conta. Veja no meu ponto de vista. Ele é meu amigo, certo? Certo. Ele tem uma mulher, certo? Certo. Ele é meu amigo e tem uma mulher. Os amigos fazem o quê? Os amigos... Tipo assim, se eu tenho videogame e você não tem, vem cá jogar videogame em casa. Nós jogamos nos dois controles. Sim, óbvio. A mesma coisa, pronto. O mesmo exemplo de uma mulher. Se eu não tenho uma mulher, ele tem, nós jogamos na mulher, pô. Nós dois. Entendeu? Porque tipo assim... Vou falar uma coisa. Mulher solteira é mais difícil. Porque tem o quê? Você, uma mulher solteira bonita, você vai querer? Sim. Você vai querer? Sim. Ele vai querer porque é casado. Mas todo solteiro vai querer. Agora uma mulher casada. Vai ter uns que vai querer, mas não é muitos que vai querer. Poucos vão querer. É menos disputado, né? Só tem nenhum, né? Menos disputado. Menos disputado. Mas por isso aí... Mas eu não sou talarico, não. Comigo não tem essa de mulher, de amigo, não. Comigo não tem essa, não. Você não é raspa canela? Sou não. Tem umas minas que você é fã, que você gosta? Eu tenho umas que fazia minha mente pirar. É apaixonado. Meu maia? Você é apaixonado por... É, sou roupa. Mente pirar? Ele queria ir por Rio de Janeiro pra festa dela. Para de explanar aí, cabeção. A mãe dele não deixou não, tá ligado? Deixou não. Deixou não. Mas ela te convidou? Pô, mano, 14 anos é foda, né, mano? Caralho, é bizarro. 14 anos, o cara é uma... É óbvio que ele é uma criança, mas é muito bizarro, né? Caralho, é inacreditável, cara. O Senik não deixou, ó. O Senik não deixou, ó. O Senik... O Senik é... Você ia ter quantos anos lá? Lá, você ia ter quantos anos? Lá eu ia ter o quê? 17, ia fazer 18 no dia do aniversário. Pra comemorar, né? Pra comemorar. E aí ia ser aniversário junto, né? Aí Senik disse, ah, que não sei o que levou. Do nada, menino. Deu a hora. Cadê Senik? Só me respondeu dois dias depois do negócio. Te deixou na voz, Boca? Deixou na voz. E ser doidinho pra ir pro aniversário? Ele, tá ligado? Ele quer ser um adoro. Eu tava doido. Top 5 de crushes do Boca. Ah, top 5, eu vou te falar. Fala. Fala mesmo, cicloblismo. Sem coblismo. Sem o quê? Coblir. Cu. Clu. Clubismo, sem coblismo. Claro. Cês entenderam? Sim. Top 1. Fala no mic. Cu. Clubismo. Sem coblismo. Sem o quê? Coblir. Cu. Clu. Clubismo, sem coblismo. Claro. Cês entenderam? Sim. Top 1. Fala no mic. Cês entenderam? Vou botar meu maia, porque ali é outra parada. A segunda. Eu vou botar... Fala no mais próximo. Ah, a segunda eu vou botar. Deixa eu ver. O moleque eu, pô, admiro muito, mano. Papo reto. Porque um dia eu penso, tá ligado? Vou botar... Eu penso. A quem? Luisa Souza. Eita, peste. Luisa Souza? Luisa Souza. Souza. A terceira. Papo reto mesmo. Tô vindo aqui. Eu tenho que ir. A mulher de respeito. A terceira eu vou botar a minha califa. Porra! Uma mulher de respeito. Ela é zica. Dá onde você conhece a minha califa? Das internet. Cê já viu? Mas ela é árabe. Ela mora muito longe. Ela não fala a nossa língua. É, mas eu entendo o arabês, pô. Entende? Não entendo não. Entendo é muito. A quarta. Eu vou botar... Deixa eu ver. A quarta eu posso botar... Como o nome daquela mulher, pô? Que é bonitona. Porra! A Vanessa Lopes. Cê gosta de Tik Tok? Gosto da Tik Tok. Ela é... Carinha dele. O Instagram. A Vanessa Lopes. Cê gosta de Tik Tok? Gosto da Tik Tok. Ela é bonita, né? Eu mesmo. Dança bem. Braba. Desenvoltura. Outra parada. Outra parada. A quinta aqui no meu top 5. Sabe o que eu vou botar? Sem mulher aí, se eu tivesse assim... Eu já dava meu dinheiro, meu salário, dava tudo pra sair mulher. O contrato. Os tudo. Deixa eu ver. Até! A outra assim que eu admiro muito também. Aham. É. Pegava. Aham. Tem uma aí, pô. Como nomes? A última minha. A última. A quinta. A última. Lembra? A última. Cantora, Tik Tok, Youtuber. Tik Tok, Youtuber. Cê gosta de alguma menina do Youtube? Ah, eu não assisto muito. Youtube eu só assisto... Só assisto... A mulher de racha. Né? É, eu vou botar a mulher dele no top 5. É, eu vou botar a mulher dele no top 5. É, eu vou botar a mulher na sua lado. Eu respeito ela, mas vou botar ela no meu top 5. Vai que... Vai que né? Vai que né? Vai que cola. Porra. Eu vou botar a mulher do cara, velho. É pra ele ficar ligado já. Ficar ligado. Top 5, então. Como é que é dividir a vida com um cara desse, mano? Que tá de olho na tua mulher? Cara, tipo... Ah! Ah, mas é casada, né? Será que pode? Mas tipo, se ficasse solteiro um dia, tá ligado? É, tipo, mas você tá falando assim que acha ela... Admira ela. É, admira, tá aí na costa, velho. Papo reto. Eita, Coringa. Que isso, cara. Respeita o Coringa aí, pelo amor de Deus, cara. Pô, que aí? Ó, peludo, pô. Pelo amor de Deus, cara. Amigo de profissão, pô. Pera aí, não. Pera aí. Coringa é meu irmão. Denúncia, denúncia. Coringa é meu irmão. Não, vou ligar pro Coringa agora. Coringa é meu irmão. Coringa no começo fortaleceu, moleque deu um PC, pá. E o cara quer pegar a manhã do cara. Não, não quero. Eu admiro. Eu admiro. Vai que um dia... Juta aí o telefone do Coringa aí. Você admiro o quê? Não vai que um dia. Que isso, cara? Você admiro o quê nela? Eu admiro. Deixa eu ligar pro Coringa aí. A pessoa dela. A pessoa, pô. Admira a pessoa. É por isso que ele falou que ele ia ser o Coringa. Papo reto. Cadê? Bora ver, bora ver. Se eu fosse da Lodge, eu ia ser quem da Lodge. Aí, ô, Coringa, pelo amor, Coringa. Eu sou você, Coringa. Ah, eu vou chorar, velho. Eu tô muito feliz. Eu sou Coringa, velho. Pô, Coringa, eu tô feliz que eu sou você, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, eu sou Coringa. Ai, meu Deus, eu tô feliz. Deixa eu ligar pro Coringa agora. Você não viu a trend que ela tá fazendo agora, não? Eu tô feliz. Pô, vai tomar no cu. A trend? Que ela dança na cama em canhoca. É, essa trend aí é boa, né? Que nunca acaba essa trend. Você já ouviu aquela frase? O quê? Mulher casada mata mais que irmã. Não, mas eu não quero pegar nenhuma mulher casada. Você admira, né? Eu admiro pela pessoa. O trabalho. É, eu admiro pela pessoa. O trabalho da pessoa. Ah, sim. É igual o igual, o meio que você admira o trabalho dos caras. Sim, eu trabalho o trabalho dos caras. Mas eu não tô no seu top 5, eu não entendi. É. Não, porque tipo, mulher, por ser mulher... Não, é verdade, você tem toda a razão. Aí você tem um ponto. Você é senador de Nova York? Senador, sou. Ah, você ficou sabendo, né? Não sou mais, o povo me deselegeu. Sério, por quê? Sofreu impeachment? Me deselegeram, pô, bateram panelinha. Me botaram pro Brasil de novo, pô, bateram panelinha. O povo me deselegeu. Mas por quê? Cadê aquele pô? Aqui foi um café, mano. Tem café aí? Tem café, é bravo. Eu vou fazer o café. É bravo. Bateram panelinha pra mim, me tiraram lá do... Eu era o senador, senador, pô. Qual era o senador? Isso, o que um senador faz? Vou te dizer. Esses caras aí, pô, que viram senador aí, pô. Você sabe, né? Não tem ninguém certo. Os caras... Pega. Aí eu entrei pra me eleger, me elegi. Hum. Zero nove, votaram em mim, pá, pá, pá. Chegando lá, irmão, vim de senador. Avisei no meu Instagram, asfalto na rua. Ainda perdi. Em Nova York não tinha asfalto? Não tinha, não tinha. Quem colocou? Menino. Asfalto, botei a porta, botei... O que, o que você votou? Meu corte... Hum, é... Asfalto, botei a porta, botei... É... O que, o que você votou? Meu corte e minha vida, eu botei. Meu corte e minha vida, aumentei o Bolsa Família. Não virou mais Bolsa Família, virou Bolsa Cidade. Não, Bolsa Família pra cada cidade. Esse é o senador do povo. Aumentei tudo. A piquinha lá, você acredita que o povo não tava comendo piquinha lá em Nova York? Não. Não tava. Tava comendo o que, pô? Frango. Tava comendo o que, pô? Frango. Isso não tá certo. Poco pro pão. Não tá certo isso. A piquinha lá, se não me engano, era 20 dólares aqui no Brasil, o que? Cem reais. Cem reais. É, até mais. Aí eu fui, botei o que? Abaixei, pô. Porque os caras aumentam o preço das coisas, o feijão, pô. Aumentando o preço do feijão. Eu abaixei tudo, irmão, abaixei tudo. Mas o povo não gosta de quem presta, né? Só gosta de quem não presta. Me tirou da propina. Me tirou da propina. Caí no encanto do vigarista. O cara chegou lá prometendo tudo e todos. Quem que te tirou? Michel Trimper. Prometeu tudo e todo, Michel Trimper. Me tirou. Você pensa em dar continuidade na sua carreira política? Sim, eu quero me eleger esse ano. O que? Quero me eleger aqui no Brasil. O presidente. Presidente? Presidente. E quais são as suas propostas aqui pro Brasil? Ah, minha proposta eu vou botar, tipo assim. Não vou deixar cair no canto do vigarista. Tipo assim. Aqui no Brasil, eu vou fazer uma coisa que você sabe. Aqui no Brasil, eu vou fazer o povo sensualizar mais. Socializar. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil, eu vou fazer o povo sensualizar mais. Sensualizar mais. Mas... Socializar. Aqui no Brasil, tem muitos moradores de rua também. Vou fazer um apê pra cada morador de rua. Tipo, apê dos moradores, tá ligado? Botar cada morador... Ó, minha mente cara. Botar cada morador dentro de um apartamento. Não vai existir. Pronto. Primeiro passo. Não vai existir mais morador de rua. Aqui no Brasil, o povo tem o que? Gasolina. Sabe o que eu vou fazer com a gasolina? Cada litro aí tem o que? Pô, cada gasolina... Eu botei o quê? Tá quase 10 contos. Sabe quanto eu vou botar? Qual? 3 reais uma gasolina. Pra que tudo? Uma gasolina? 3 reais uma gasolina. Um litro. Pra que tudo? Eu não quero muito dinheiro. Eu só quero ajudar o povo brasileiro. Eu só quero ajudar o povo brasileiro. Zero nove. Pode botar em mim. Zero nove. Zero nove. Mas tem uma proposta surpresa que você pode revelar hoje? Eu vou revelar aqui. Já tá no calor do momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Ó, o microfone. Eu posso olhar onde? Povo brasileiro. Aqui, aqui, nessa aqui. Eu vou me eleger. Pode votar em mim. Uma coisa que vocês estão precisando muito. Trabalho. Eita porra. Ninguém vai precisar trabalhar. Todos vão estudar em casa. Marketing digital. Hotmart. Hotmart. Isso aqui todo eu vou trabalhar pelo computador. Mas que ele não tem computador, boca? Ele vai dar? O presidente vai dar. Porra. Vote em mim, Brasil. Vote em mim, que aqui o Brasil vai mudar. Vai botar eu com o vice-presidente? Daqui pra cima, é só pra cima. Fuguete não tem ref. Vai botar eu com o vice? Vou botar você com o braço esquerdo. Braço esquerdo. Você não sabe, mas eu estudo. Cara, 0,9, hein? 0,9 confirma, hein? 0,9 confirma, hein? Caralho. Aí, ó. 0,9 confirma, hein? Simplesmente. Vamos lá. Sabia que a água do mundo pode acabar? Porque, tipo assim, olha pra minha mão. Aqui é uma bola, né? A bola tem água ao redor. Tipo, dentro do mundo. Sabia que, tipo, essa água aqui acaba? Sim. Porque se essa água acaba, por que a água do mundo não pode acabar? Verdade. Aí, jogou a ideia. Toma. E aí? Aí, cê tem um ponto. Mexeu até que a mente é igual, né? Mexeu até que a mente é igual, né? Eu? O mundo tem quantos anos? O mundo? Aí, fudeu. O mundo tem o mundo? 162, se eu não me engano. Tudo isso? O mundo? Quantos anos tem o mundo? 162, se eu não me engano. 162, cara. Tudo isso? Se eu não me engano. 162? Porque é desde as épocas lá do anticristo, pô. Por que fala 10 mil antes de cristo? É, 10 mil anos atrás, ó. Tipo assim. Essa água aqui demora o quê? O tempo que tu beber pra acabar. Eu já bebi essa, que é a segunda. Porque, tipo assim, cê já acredita que desde o ano do anticristo tem água? É verdade, tem água faz muito tempo. Já foi e tá acabando, pô. É verdade. E nós não sabemos. Não tem o mesmo tanto de água que teve no começo, né? Mas eu te falo, mas por que óbvio? Mas água nasce, né? Nasce da onde? Quando tem incêndio. Nasce da onde? Nasce da onde? Fala, mas por que óbvio? Mas água nasce, né? Nasce da onde? Quando tem incêndio. Onde? Olha o questionamento. Incêndio. Não é nascente. Não é nascente? É. Água é nascente? É. Tu não nasceu? Nasci. Então a água também nasce. Da onde? Tu nasceu da tua mãe, pô. Eu nasci da minha mãe e a água nasce da onde? Debaixo do lição freate, pô. Tem... Lição freate. O que é pegar o H? Dois O. E o O? O que é H? Vamos ver se você está ligeiro. Oxigênio. E o O? Oxigênio. Oxigênio. Organismo. Oxigênio. Entendeu? Se você... Organismo. Oxigênio. Oxigênio. Organismo. Oxigênio. Organismo. Entendeu? Se você juntar esses dois elementos, você faz água. É, né? Tu não namora... É, né? Não, boca. Só você que não tem companhia. Nunca vi uma mulher na vida. Eu sou puto. Eu sou puto. Você sabe aquele puto que não pega ninguém? Duvido. Tá aqui, ó. Duvida. Eu sou putífero. Puto, né, mano? Eu não gosto de namorar, não. Eu já falei. Você não fala. Tipo assim, nós estamos aqui amigos aqui. Tem uma galera... Não tem ninguém vendo. É só nós. O bagulho é só nós. O bagulho é só nós. O bagulho é correto. Mas tu já deu uma bagaçada? Deu uma bagaçada. Que isso? Pelo amor de Deus. Cadê não? Fala a verdade. Mas tá novo pra isso, pô. Eu não quero mentir no meio de amigos. Nunca deu bagaçada não, mãe. Fala porra. Tá vendo? Moleque, pô, podendo, tá ligado? Inventar uma mentira. Não vou mentir no meio de amigos. Caralho, ó a visão. Além do alcance. Você não precisa ficar tentando se... Porra, tá ligado? Se mostrar na frente dos seus amigos. Amigo é amigo, irmão. Pô. Tá novo pra isso, pô. Mas tem que ter aquela vontade. Não. Não? Mano, vou falar pra você. Bagaçada não é tudo na vida, irmão. É isso. Abra a mente dele. Tu vai bagaçar ali, pá. Uma vez ali, bateu. Bagaçada, tem abstinência. Não tem, pô. Isso aí é uma coisa que você bota na sua cabeça. Eu vou te falar a coisa. Fala. Isso aí é tudo psicológico. Ah, isso aí você vai sentir uma vez e outra. Mas não me viciou isso. 14 anos. Sem bagaçar. Porra que eu vou querer bagaçar se eu... Já passaram 14 anos, né, Boca? Vivi isso tudo. Nunca senti vontade. Porra que agora eu vou sentir? Caralho, olha lá. Olha lá, hein. Olha lá, hein. E você está novo também. Isso não é tudo na vida, pô. Boca, eu vejo que você é amigo dos Trapper. É, sou amigo dos caras. Os caras é brabo, né, mano? Os caras é brabo. Que você é mais fã. Matuê, velho. Pra porra. Você é fã incondicional do Matuê. Incondicional. O nome dele era 087, pô. Ele gosta do Oroche, Borges. Mas você já troubou o Matuê? Não. Pode entrar. Tô brincando. Caralho, até eu olhei. Coê, que filha da puta. Ei, caralho, é boda. Ai, é boda. Mas você já troubou o Matuê? Não. Pode entrar. Tô brincando. Ai, que... Caralho, até eu olhei, caralho. Ai, é boda. Ai, é boda. Até eu olhei, caralho. Não, é boda. É figa, pô. A tua preferida do Matuê? A minha preferida é A Morte do Atutune. Toma, porra. A Morte do Atutune. Cadê? Como que é? Canta o três pra nós. Canta pra nós. Pega a visão. É porque eu tenho amnésia, pô. Mostra a música toda, é. Tu sabe essa música? Canta aí o começo aí. Tuêzinho do 08. Tuêzinho do 08, 5. Sinto no sofá, eu fumo, 5. Coou, gramas e gramas, andando um copo cheio de lama. Andando mais congelado do que os gringos. Enquanto o meu gato minha na porta do estudo. Ele sabe tudo, tá? Eu tô arrumado que um telescópio, tarugo, charuto. E pra esses bosta que falam que meu fulô é sujo. Eu juro que nunca fui de ouvir opinião de estudo. Sai do meu caminho, eu tô fazendo dinheiro demais. Demais. Meu dinheiro é fácil demais. Eu nasci na guerra dos meus pais. Aqui contra o Tune. Agora aqui eu tô vendo. Eu só tô querendo paz. Acordo o volume e quantos lucros. Dividindo a peça pro meu sogro. Calma, Pikachu. Aqui contra o Tune, tá ligado? Porque aquela lá... Calma, Pikachu é muito foda, mano. É do TZ da Coronel? TZ da Coronel. É a Busadão, né? É. Essa daí é a Pura, né, mano? Essa é a Pura, é a Pura, é a Pura. Essa é a Pura? Mas canta com outro Tune, ela. Abusadão, Meduzão, Versace. E vê que tá no pulso, pode avaliar meu prate. Brilho, cordão. Mostra o cordão. E com duas quilates. Eita, peste. De bandido, para deixar as partes à vontade. Alto Tune. Fico parecido com ele. Golzinho. Alto Tune. Esse, porra. Alto Tune. Porque quando eu boto o Alto Tune na voz, fica parecido com ele no canto. Então você não precisa de computador. Do mecanismo, né? Eu tenho na minha garganta o próprio Alto Tune. Eu tenho duas vozes. Cara, aquela do Tune. Olha aquela lá, do Pikachu. Ó, eu vou fazer mesmo esse Pikachu. Um anoitinho, Pikachu. Tu não esquece nunca mais. Aí. Alô, meu gostoso. Alô, pode entrar. Aí, Pikachu, porra. Eu sei me tá todos. Esquece. Tem mais um que tu sabe fazer? O Boris. O Raul Gil. Raul Gil. Saiu do MC Pikachu pro Raul Gil, porra. Vamos aplaudir. Igualzinho. Silvio Santos, você sabe? Silvio Santos? Olha só, olha lá. Olha o dinheiro. Ele é completo, tá ligado? Luciano Huck. O moleque é completo mesmo. Ai, se der, eu acho que eu não sei não. Mas aí também é demais, né? Porque o cara imita todo mundo. Aí é pico. Mas calma aí. Sabe cantar uma do Borges, iPhone branco? Você, você não é? O Borges é meu parceiro, não, porra. O Borges é teu parceiro, BG? É. Esse momento é absurdo. Boa, né? É, foi ontem, né? Acho que foi. Foi. Feliz aniversário, eu nem me esqueci de dar. Ah, não, dei, eu acho. Deu? Dei. Como que é a música? Feliz aniversário. Ah, tá. É. Carro blindado. Pinau queimado. Beto empresário, fumaça, puado. Beto. Da lalá, meu contrato é muito caro. Ela pergunta o que eu acho dessa bunda. Eu adoro, eu me amarro. Bonito, cheiroso e rico. Por que chora, Caio Castro? BIT. Conta o dinheiro pro tiqueto. BIT. Meu iPhone é branco e meu é preto. BIT. Comi chamar de Mac pro quarteto. BIT. Cria original, Bisson Gueto. BIT. Cinta pros criados, a Main Street. BIT. Você gosta muito de swing. BIT. Maquião de fita tá no pique. BIT. Joga pra tropa do... Do nego chique. BIT. Caralho, pô. Bate pra exercício. Fogou pra caralho, cara. Foi fora. Eu não acolho, eu só não. Isso, no comeceiro, usava falso. Você pegava o lacoste e arrancava, tá ligado? Você usava falso, boca. Parecia um lagarto. Usava. Nunca usava. O jacaré parecia um lagarto. Não, não, para tudo. Isso aí é coisa séria. Tinha uma que, tipo, o Dea a Boca era uma mais torta do que a outra, tá ligado? É. Tinha um que ele comprou. O cara vendeu com calango pra ele, tá ligado? Era um calango. Era um jacaré, né? A porra, eu não tinha condição, mas eu nunca usei lacoste falso. Nunca. Irmão, olha pra mim. Eu acredito nele. Eu acredito nele. Os caras mandavam de parceria, nem usavam. Eu só usava quando eu comprava. Lacoste original. Eu posso pegar todo o meu closet, não vai caber, porque é um pântano. Não vai caber toda a minha lacoste aqui, mas eu tô te falando sério. Não é. Todas é original. Se a lacoste ligasse em boca, eu vou patrocinar você. Já tem tudo. Já tem tudo. Pô, lacoste, né? É o dinheiro, né? Seu guarda... Mas, pô, lacoste, né? A roupa parece o quê? Um pântano, uma lagoa azul. Só pântano, só crocrodilho. É pouco jacaré pra muito pântano. Eu vou te falar, ele tava com a ideia... É pouco jacaré pra muito pântano. Não é pouco pântano pra muito jacaré. Você acredita que esse moleque, ele tava pesquisando jacaré pra comprar um jacaré? Eu ia comprar um jacaré, que eu sou muito viciado. Mas, pô, lá em casa não tem piscina, né, pai? Não, e também deve ser caro pra dar... Tal de brincadeira, cara. Comida pro jacaré. Não se preocupe no arigatô. Que que é isso? É um jacaré. Arigatô é muito foda. Ah, vai tomar no... É arigatô, é arigatô. É arigatô. Arigatô é muito foda, pô. E o cabelo não tá na régua, hein, boca. Nossa, que uma coisa que... Um ato falho, hein. Por que que não tá na régua, porra? Ah, eu não é putífero, mano. Calma aí, eu vou mostrar. Ah, tá. Calma aí. Isso aqui, tipo, cabelo, é uma coisa que mexe muito comigo, me deixa triste, tá ligado? Por que, mas não? Eu odeio ficar sem régua, tipo, eu me sinto cabisbaixo. Então por que... Eu me sinto cabisbaixo. Por que você tá sem régua? Ah, por que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer um filme? Aí, tipo, não pode... Ai. Pescaça ela aí, ó. Aí, não pode... Tem que fazer, eu vou ter que fazer um filme? Aí, tipo, não pode... Ai. Pescaça ela aí, ó. Aí, não pode cortar o cabelo. Pera aí, pô, eu vou te dar só uma. Eita, porra, nada é essa. Você não pode não, rapaz. Você vai fazer um filme? É, aí, tipo... Ele fez. Eu quase tomei uma multa do filme. Que não podia cortar o cabelo, eu cortei, porque eu não tava mais aguentando a mata tônica. Aí, eu cortei o cabelo, tomei uma multa do cão. Que... Pô, eu já falei, né? Tem uma mulher que ela não trabalha, que eles, porra, simplesmente fazem o cabelo, cortam o cabelo de uma em uma semana, pô. É régua de sete em sete dias, pô. Uma doideira, tá? O filme é esse? É, Claudinho. Carro blindado. Bida quebado. Pega lá, 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 pega lá. Ela pergunta o que eu acho dessa bunda. Eu lá, Claudinho, me amarro. Bonito, cheiroso e rico. Que chora, Claudinho Castro. Bich. Vou cortar o dinheiro, pude quieto. Bich. Vai ver o telefone branco e meu pão preto. Eita, bich. Tu é calo... Ah, 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 ah. Vazou foi tudo, velho. Boca. Mentir milionário. Não é caloteiro. Se te deram o dinheiro, fica pra tu. Tu tá investindo, né, com o dinheiro das pessoas. Tipo... Tu emprestou dinheiro pra ele, Racha? Eu não empresto, eu dou. Porque eu sei que eu não vou receber. Tipo assim... Então isso é uma falha dele. É um apostado que não joga. É tipo assim. Mano, eu já perdi muito dinheiro nesse apostado. Porque é o mais ruim do time. E falou que era eu. Aí tem uma fase que eu não quero mais pagar, tá ligado? O apostado eu jogo pelo entretenimento. Ah, eu pensei que era uma tua, e aí, pô? Aí, tipo assim... Aí, eu não quero mais pagar. Mas não sou, Claudinho, eu só não quero mais pagar isso aqui, Claudinho. Eu não recebo o dinheiro, só não pago, pô. Perfeito. Mas se te empresta, você também não paga. Chegou a época que o Senig falou, rapaz, deixa as bocas jogadão, que ele tá perdendo muito dinheiro. Porque chegou a hora que o Udus e o Serói já ficou puto, tá ligado? Ele fala, só vai jogar se pagar. Porque, tipo, é uma regra assim, se a gente se morresse, pra você voltar a jogar, dá pra salvar. Você tem que pagar 25 reais, tá ligado? E se você ganhar, você ganha 150, você ganha 150 no carro. Perdei 300 conto no dia, 300 vezes 1. Botou um teto pra ele, 300 conto, você só pode perder 300 conto. Em uma partida, perdeu os 300. Que isso, cara. O moleque é viciado de morrer, pô. Ele morreu demais, é bom. O cartão não é bom. Viado, esse apostado aí, tu perde muito dinheiro. Bota aí, 307, que é uma semana. Então, quanto que é? 327? Mano, tá por reto. É muita grana. 327 deve dar um isso. 900 mais 900? Não, deixa ele. Ele é bom, ele consegue. Vai. Ok, vai. Olha aí, olha aí. Dá o quê? 327. 900? Não. Acho que não, 327. 9 mil? Não, eu não sei, mano. É porque tipo assim, não sei. 14. Ô, 3, 2, 7, 21. Então? 21 mil. E o YouTube é... Tá bom, mano, fazer live no YouTube? Ah, pra mim tá, mano. Pô, não faz isso todo dia, pai? Pra mim não dá não. É verdade, né? Pro boca... 21 mil, pô. Pode ser. Tá não, porque ele tomou... Pô, ele tem 14 anos. Vai que é 14 anos. Uma banha direta. Que é criança. Ah, é? É abrir, pô, cair. Só posso abrir sem a minha cara, pô. Ah, é? É. Ele comprou um manequim pra deixar do lado dele. Pra deixar de lá pra dizer que é meu pai. E cadê que funcionou? Aí ele tava... E cadê que funcionou? Perdendo tanto no manequim que ele quebrou o manequim, mano. Deu voador no manequim. Você agrediu o manequim? Oxe, Demur, que só o cão tava perdendo o jogo, não tinha nem pra descontar. Descontava no manequim. Tava só porradão. Quando você me toca, arrepia a pele. Eita, peste. Você até pôs dois fones. Ah, ele linda. O seu sorriso não me toca, mas eles me ferem, hein? Eita. Eu não tô feliz. Você também. A gente tá enganando quem, hein? A tutoria, a tutoria. Sobe. Tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo. Tudo, tudo. Menos um casal. Eita, peste. Dou a quem doeu. No caso, eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eita. Ele fecha o olho, cara. Ele fecha o olho. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Eita. Essa é a pula. Você chega a me arrepio, pabo reta. Eu pedaço de pecado. Ele é assim. Mas vai dançar. Você chega a me arrepio, pabo reta. Vai. Eu pedaço de pecado, de corpo colado, devem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar do ouvido que você é a mais bonita pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, fazer vai querer feliz de verdade. Vem matar logo de beijo, quando tem beijo, acabou com a saudade. Tô querendo te pegar de novo. Tô querendo te sangue seu. Quando a gente já fez, foi pouco. Quero seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Agora é o Michael Jackson. Michael Jackson. Qual que você quer do Michael Jackson? Billy Jim. Qual? Não, qual? Eita, pede. Vai. Não, só uma, só pra finalizar. Terceira, vai. Qual? Foi João Gomes, Michael Jackson. Vamos fazer o Zé Vaqueira aí, vai então. Pã, 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 pã. Pã, pã, pã. Aâu! De maneira saja. Deforado. De 14, 600, 600, 300, 200, 300, 200, 300. Pã, pã. Pã, pã, pã. Oi, jó. Clday, pã. E aí 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 Toma Ele tem o gingado Toma E aí E aí Palmas Cuidado aí Você perdoaria uma traição Boca? Imagina tu chega na tua casa O cara Ei na moral O cara chega lá na tua casa Boca Tá tua mulher lá com o cara e tu vê E se ela falar amor você não viu nada Você não viu nada isso é mentira amor Aí ó Essa é a reação Se você chorar é porque você gosta dela Então por isso é o amor Aí você acredita no amor? Caralho que porra Ó pega a visão hein Você não viu nada isso é mentira amor Aí ó Se você chorar é porque você gosta dela Então por isso é o amor Aí você acredita no amor? Sendo que ela te traiu? Porra mulher ela te amava assim e ainda Eu acho que ninguém Eu acho que ninguém explica o amor né mano Porque não existe porra Isso é uma coisa da cabeça Amor é uma coisa da cabeça Amor é só um psicológico Amor mesmo é a pessoa que ficou nove meses com você na barriga Nasceu e te criou pra você viver no mundo Isso sim o amor Amor é só de mãe porra Tu acha que alguém ia te botar na barriga pra ficar nove meses? Não cabe né? Só de elefante Boca Mentira Essa menina é um puro talento Descendo Pega a menina é um puro talento Descendo Joga no bailão Ela gosta de bailar No bailão Ela gosta de bailar Mina é bolando pequenita Escuta a batida do nada Ela fica dançarina O que? Bota pra quicar Bota pra quicar Porra! É? As mina gosta? Meu direct não para É gostoso pra cá, é gostoso pra lá Reage babando na minha foto logo cedo Ai preto Como vão cantar essa? Essa daí é braba né? Arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Lezi no suporte no bolso com várias notas Ele sabe a porra toda mano Emoji babando na minha foto Atsune! Fala pra mim! Ai preto! Grita pra mim! Ai preto! Um geme pra mim! Ai preto! Ai caralho Ele achou quatro preservativos em cima do guarda roupa dele Ele falou que ele não usa e não é mãe dele De quem era? Ah vou contar essa história Tipo eu fui procurar meu chapéu Né esse não Ai tipo assim Ai tipo assim Ai tipo assim Tinha lá Ai eu fui procurar em cima do guarda Tinha quatro preservativos Dois de frutti frutti que eu não sei pra que serve essa peste E tinha outro normal lá preservativo Ah tipo assim Menino ai eu fui perguntar pra mim aqui Minha mãe não usa essas coisas Eu e minha mãe é castrado Nós não usa esse negócio Nós é castrado Ai eu mandei Quem castrou tua mãe porra? Acho todo mundo médico Todo mundo Todo mundo da fora Médico E você se castrou também? Ai eu tirei foto E disse minha mãe Indique esses preservativos Que bonitinho hein? É Ô mãe de quem são os preservativos? Ai ela disse assim É Que é o amigo dela que deixou lá Não Amigo dela deixou lá Um amigo dela foi lá e deixou lá os preservativos Amigo Ah entendi Um amigo Ai deixou lá os preservativos Mas ai eu Amigo Joguei fora e um eu abri Pra ver Eu aduzi trutti frutti Eu nunca vi essas camisinhas de trutti frutti Ai eu peguei É cheiro ver de morango também É eu mordi pra ver Pô tinha gosto de fruta mesmo mano A camisinha tinha gosto de fruta Tinha gosto pra porra Eu mordi uma Você mordeu a camisinha Foi Tinha gosto de fruta Ai ficou óleo na minha boca Porra Óleo com gosto de trutti frutti porra É massa Ai preto É massa Ele gostou Ai preto Eu gostei Você gostou? Gostei Esfirra de ratuê Falou aqui ó Boca Quais suas orgs preferidas? Org preferida? É É minhas orgs A polêmica a boca Não riu Como assim? Você tem algum time Uma organização preferida? Ó Ó Primeiro Por que você riu essa risada sua irônica? Eu fico de porra Passou uma coisa aqui na minha mente Primeiro Fez e Clã Segundo Fluxo Terceiro Loud E Quatro Loss Grandes É isso Boa Quem é melhor a Loud ou a Fluxo? Hã? 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 Isso aí dá merda né mano? Isso aí dá merda Hã? 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 Eu não falo muito com ele não, mas eu já falei já Fala muito Eu sou amigo lá mesmo que eu mesmo, meu amigo lá do Coringa lá Mas todo mundo lá é minha amiga, Babi, os caras tudo lá Os caras são todos gente boa Mas tipo convível mais é com o Fluxo Eu já joguei com todo mundo lá da Loud Então a Loud é melhor que o Fluxo? Não Não É, eu acho que o Fluxo é melhor, pô É Tá sendo sincera? Hã? Tá sendo sincera? Sinto sincera porque a Loud não vem ganhando muita coisa aí O Fluxo também não vem ganhando muita coisa Os dois ali dão a pau, mas eu acho o Fluxo também Resumindo é mais a parceria mesmo, a galera Que que faz? Porque o time tá melhor, o time do Fluxo Porque o time da Loud tá derrubado Mas aí já montou um novo time Já tá vindo com forte, misterioso que eu não sei quem é Mas bora ver se esse novo time aí vai ser Misterioso que eu não sei quem é Mas vai crescer Quem é o rei do Free Fire? O rei o melhor O Baque, o Baque é bom Não tem como É o rei, né? Uhum Ele é bom O Baque ainda joga pra caralho? Ele é o mais bravo que tem? Eu sei, nada de... Uma galera do Free Fire que eu sigo assim Mas eu sigo só de... Tá um no Valorante? Não, mas isso tem nada a ver, pô Às vezes o cara tá jogando no Valorante sim Mas só pra passar o tempo, pô Eu também achei isso Então eu tinha... O Baque é pico Assumiu Ele é, mano, ele é foda, tá ligado? O jeito de jogar, o jeito dele pensar O jeito que ele comandar o time dele Tá ligado? O jeito que ele monta O jeito que ele cobra a molecada E o Baque tá onde? No Flux Então esquece, né? Esqueça É o Bocadas? Porra O botelha vai estar aberto onde Continua no Boatuk Valeu família, se você gostou Então vem dançando Deixa o like, se inscreve no canal Vai pra puta que pariu Seus filhos da puta do caralho Espero vocês terem se divertindo 0-9 Todo mundo votando 0-9 Vote no 0-9 é o número do poder Dignidade JÁ Como é isso aí Caralho Que grande vídeo Grande momento O moleque é do bem Coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa